O Convento dos Capuchos acolheu ao longo do mês de maio uma série de conferências, workshops e exposições sobre o tema Educação, Arte e Cidadania. A TV Almada acompanhou o terceiro ciclo de conferências. O Agrupamento de Escolas da Caparica, em parceria com o Centro de Formação de Escolas de Almada, promoveram ao longo de três dias de formação um conjunto de palestras com vista ao diálogo intercultural. Esta iniciativa é o terceiro ano que acontece. É uma iniciativa desenvolvida entre a Escola Secundária do Monte Caparica, que é a escola sede do Agrupamento de Escolas da Caparica, e o Centro de Formação Almada Forma, que é o Centro de Formação de Professores do Conselho de Almada, e que está sediado na Escola Secundária do Monte da Caparica. Por isso, nós, há três anos, iniciámos este ciclo de conferências e temos vindo a desenvolver-o todos os anos. O tema deste ano é a educação à arte e a cidadania, o diálogo intercultural. É um ciclo de conferências que se desenvolve em duas áreas. Uma área de formação para professores e uma área de virada mais para a comunidade, com workshops e conferências em que nós convidamos a comunidade do Conselho de Almada a participar e a interagir connosco nestas temáticas. Isto é um projeto de cidadania, a escola não vive isolada do mundo, a escola está integrada na sociedade, interage com a comunidade. Nós pretendemos um projeto de cidadania ativa, em que queremos interagir com as várias comunidades locais e convidá-las a participar connosco e, no fundo, a partilhar os seus conhecimentos. E que nesta confluência de saberes e de pessoas se faça realmente arte, cidadania e educação. A comunidade, ligar a formação à comunidade, desenvolver todos. O que pretendem proporcionar aos participantes? Os participantes são professores, educadores e são elementos da comunidade, da Almada, mas também de outros locais. Temos aqui colegas que vêm até de Lisboa, sei, e têm havido sempre. O que nós queremos é, efetivamente, sensibilizar para já para esta temática, que é uma temática do DIAL, da educação, arte e cidadania. É uma temática muito forte. E nós, como centro de formação de escolas do Conselho de Almada, temos desenvolvido, a nível da formação contínua, muitos cursos, oficinas, para refletir estas dimensões, que são importantíssimas na educação. Portanto, a educação, a arte e cidadania. Associadas a esse grande elemento que é o DIAL, que é, como há pouco se dizia, potencial transformação da multiculturalidade em interculturalidade. Isto é, começamos a conhecermos, a querer conhecermos e, a partir daí, a respeitarmos e a vivermos em perfeita cidadania, que é o que nós queremos promover em Almada. Aliás, Almada, por si, já é um espaço, um território, que tem inscrito esta matriz multicultural. Agora, queremos evoluir e queremos que esta matriz seja cada vez mais intercultural, mais um discurso vivido, mais do que uma ideia, tem que ser cada vez mais praticado, vivido e enquadrado nas nossas escolas. Nos contextos educativos, tem que ser uma realidade todos os dias do cotidiano. O que acha de iniciativas como esta que promovem a cultura e o DIAL? São muito importantes na cidade intercultural que a Almada é e são muito importantes na cidade educadora que somos. Uma iniciativa de professores, uma iniciativa de escolas, uma ação levada a cabo por educadores, que procura refletir o tempo que vivemos e o mundo que nos cabe viver. Um mundo global, é verdade, mas que tem a sua identidade própria. Esta iniciativa tem uma enorme pertinência na nossa cidade. Uma enorme pertinência. Somos um espaço que desde há séculos foi ocupado por vários povos, hoje continua a ser, nesta nossa cidade e neste nosso concelho coexistem vários universos culturais, convivem vários povos e de tudo isto se faz a nossa cidade, de tudo isto é constituído o nosso concelho. Incluídas neste ciclo, foram inauguradas duas exposições de fotografia sobre o amor e as artes. Esta exposição tem uma característica muito particular, porquê? Porque isto foi uma experiência que eu tive em 2005. Foi um caso de vida onde eu me refugiei aqui na Mata dos Medos. Sou fotógrafo, sou jornalista, sempre tive uma paixão muito grande pela fauna e pela flora e inicialmente comecei por fotografar os animaizinhos e as plantas e tudo mais, mas depois comecei a olhar para as árvores de maneira diferente e elas parecem que começaram a olhar para mim. Ou seja, criou-se aqui uma relação entre fotografo e fotografado, ao qual nasceu este projeto, que se chama Love Trees. E agora o grande objetivo é tentar levá-las. Porquê? Porque realmente estas árvores têm características únicas, como estão, vivem no topo da arriba fóssil e como estão sujeitas à ação dos ventos, criam e ganham estas formas muito particulares. Então agora o objetivo é fazer delas uma atração turística, para o concelho, se for o caso. O Convento dos Capuchos foi uma oportunidade que surgiu, foi um convite que fizeram e eu aceitei porque no fundo o grande objetivo é mostrar o potencial que nós temos e que pode ser visto por todos nós. Temos a sorte muito grande de viver em Almada e de termos cá tudo isto porque as pessoas estão cá. As pessoas têm várias e vêm de vários territórios e vêm de várias culturas e vêm de vários e variedíssimos interesses que é preciso pôr em comum. Partilhar, conhecer, respeitar. É o verbo, respeitar. E assim temos uma comunidade educativa, temos uma cidade educativa e acho que podemos ser cidadãos do mundo, não é só da Almada, do mundo todo. Por causa de quê? As escolas dos nossos alunos, dos futuros homens, que têm que passar este testemunho ao longo da vida, para o futuro. Diálogo, criatividade e interculturalidade foi um dos temas explorados ao longo deste ciclo de palestras que procuraram apostar na formação dos seus participantes. Com a imagem de Walter Pinho e Ricardo Guerreiro, Marlene Almeida no terceiro ciclo de conferências no Convento dos Capuchos.